O livro é curtinho, fininho e porrada atrás de porrada. Conceição Evaristo entrega tudo em Olhos d'Água. Esse aqui é para os fortes, tá? Já vou avisando. Fica aí para saber tudo sobre esse livro de contos. Eu sou Manu Mairim, que esse é o Alguém Viu Meus Óculos. A Conceição Evaristo nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte e sempre teve que ir ali dar um jeito de conciliar os estudos com o trabalho como empregada doméstica até se formar no curso normal quando ela já tinha 25 anos. Isso foi em 1971. Ela se mudou para o Rio de Janeiro, onde passou num concurso público para o magistério e foi estudar letras no FRJ. A Conceição estreou na literatura em 1990 com obras publicadas na série Cadernos Negros. Ela é mestra em literatura brasileira pela PUC-Rio e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense. Suas obras, principalmente o romance Ponciá Vicenço, de 2003, abordam temas como discriminação racial, de gênero e de classe. Eu nunca tinha lido nada da Conceição Evaristo quando eu peguei Olhos d'água, livro lançado pela editora Palas. Essas temáticas principais da Conceição que eu falei, ela se mantém aqui nos 15 contos desse livro e ela aborda sem meias palavras a violência urbana, a pobreza. É bem pesado, assim, né? É meio duro de ler. E é realmente duro de ler porque tudo é muito real, sabe? Grande parte dos contos desse livro tem mulheres como protagonistas, né? Então a gente lê aqui sobre a vida dessas mulheres com relação à gravidez entesejada, relacionamentos abusivos, vida na rua, descoberta da homossexualidade, a mulher que tem que se virar em mil para poder dar conta de tudo. Todas essas mulheres têm suas vidas retratadas nesses pequenos contos. E a escrita da Conceição tem uma coisa que me marcou demais, assim, que pra mim é o ponto que eu... Nossa, sabe? É isso. Que são os plot twists. Que você tá ali seguindo a leitura e pipipipopopô. E aí a história você acha que já se encaminhou pro fim, entendeu? Já aconteceu o que podia acontecer. De repente, no final, plot twist, o negócio é uma loucura. Nos últimos parágrafos, tu fica... What? O que é isso aqui, Conceição? O que é que tá acontecendo aqui? Você fica louca. É isso que acontece. E a Conceição consegue juntar leveza e brutalidade de maneiras jamais vistas no Brasil. Eu nunca vi, entendeu? É uma coisa muito doida que essa mulher faz. Os nossos sentimentos, no final de cada conto, ficam uma coisa muito confusa. Fica meio, meio confuso. Você não sabe exatamente o que você sente. E eu amo o tipo de escrita da Conceição, que ela chama de escrevivência, né? Eu conheci esse termo quando eu entrevistei Viviane Laprovita pro nosso podcast. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro podcast, mas também esse podcast tá disponível aqui no nosso canal. Então, eu vou deixar aqui em cima, em algum lugar, pra quem quiser ouvir pelo YouTube. E a Viviane, ela usa esse estilo de escrita no trabalho acadêmico dela. Enfim, acho que não precisa de grandes explicações sobre o que é escrevivência, né? O nome já deixa bem claro. Isso deixa as coisas muito interessantes. Eu quero saber quem aqui já leu Olhos d'Água ou já leu outras obras da Conceição. Me indiquem outras coisas, né? Deixa aqui escrito o que vocês acharam desses outros livros e de Olhos d'Água. E se você não leu, depois desse vídeo bateu à vontade, ficou interessado, ou você ficou apavorado e vai embora, porque não tá podendo agora ler esse tipo de livro. Fala pra mim, deixa aqui nos comentários, curta, compartilha. E é isso. Até a próxima. E aí